Ok, então basicamente estamos tipo 3 horas dentro, floresta densa, tipo completamente mato. Há ursos a viverem aqui e agora curta uma beleza do nosso caminho. Está limpinho, curta aqui o André Alto campeão, casaco de cabedal, tênis de Skechers, jeans pretos, o homem, com o homem, Katelyn obviamente extremamente bem preparada, como sempre, e Victoria, tipo, oh f***, oh my god, isso é horrível, eu quero me matar, não, ela está realmente gostando, mas é realmente, realmente legal. Ok, pessoal, vou filmar assim por um tempo, Ok, bebe da minha água, na boa. E a vista é incrível, a vista é brutal, tivemos ao pé do mar A areia é um pouco mais cinzenta, do que a nossa, o quê? Hã? Ainda sei o quanto é humilde, é assim que você realmente vai seca. O quê? Não. E estamos completamente encharcados, tipo, mas me faz mal, é claro que não vamos conseguir fazer uma fogueira hoje à noite, está tudo completamente humilde, não vai haver madeira seca, mas nós vamos deschafar, nós vamos caçar um urso e vamos comer um urso vivo e cru e eu acho que vou parar, mas vejam bem, tipo, como é que isto é, como é que é uma floresta aqui. Isto é espetacular. Isto é espetacular. Ok, discussões sobre como é que vamos montar uma tenda, a sério, muito interessante. Tchau tchau. Tchau, tchau, tchau...